Vem, vamos cantar, homenageando a voz que esse continuador é existente. Vem! Mais só! Vem! Mais só! Vamos, Lucas! Vem! Vem! Chegou! João! Bebouro! Vem! 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 E seu evangelho, a fé ele buscou E em Nossa Senhora, muitas dores inspirou Navando as crianças e os jovens com amor Gostando nesse caminho, é um livro de louvor do mundo Vamos a ver, que devo mostrar Que pelo vento vai a terra mudar Na nossa mania de uma obra da luz Que busca a ciência de um bem em seu amor Em Jesus de Nazaré, ele se esperou E mesmo na pobreza, mil tesouros se encontrou Saberam-se, hoje sombra, ele quis fazer o bem E os produtos deste amor a todos nós, lhe doutam bem Vamos ao bem, que devo mostrar Que pelo vento vai a terra mudar Na nossa mania de uma obra da luz Que busca a ciência de um bem em seu amor Uma outra vez, vocês vão estar no clínico, lhe doutam bem Muito bem Obrigado